Se eu tentar furar aí assim, será que não vai sair lá embaixo, naquele murundum lá? Será que a gente já não tocou aqui? Ela vai vir aqui. Olha o furar aí sim, acho que é aí, né? É, é aí sim, né? É, é aí, é aí, é aí, é aí. Aí ó, o parceiro puxou, e olha o tamanho do cepo da feme! Aí ó, o parceiro puxou a bichona aí. Cuide o cachorro lá atrás. Aí ó, baita! Peguei uma aqui ó, sai vovozinho, sai! Aí ó, o primeiro tá aí ó, e uma gamela cara! O cachorro mordeu, o cachorro mordeu, o cachorro mordeu. Enorme! Tá aí ó, o primeiro tá... Aí ó, o cachorro vai tudo, padei novo! Psss, psss... Psss... Deixa eu dar uma aí ó... Psss, psss... Tem música e forte Tem música e forte Ainda está tentando furar a bolsa Mas não vai escapar Você já está me derrubando Porque de igual eu perdi aquela turma Ela deu na toca, entendeu? Ele dá o que tem que fazer na toca Falta tudo para dentro Não, não Tchau, tchau. 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 assaltando, é foi isso que ela pegou. Onde é que tá ali? Um machucadinho. Um machucadinho meio pequenininho. Só um machucadinho pequenininho. Pegou ali, eu consegui tirar dela. Uma femininha. Tá aí. Tá pego. Cortou tudo os dedos. Torou todos os meus dedos, o pé. Sorte, cara. Eu ia assaltar aqui. Cuida, tem que cuidar. Eu falei que tem que cuidar. Eu falei que tem que cuidar. Eu caí atrás. Acho que tá sanzinho. Acho que não vai dar nada. Sorte que eu consegui pegar a cordinha no pescoço, sabe me enforcar? Ela meio assim. Aí, fotozinho.